Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Hoje não é Among Us na vida real, mas a gente vai jogar com a Among Us junto com uma amiguinha que eu tenho aqui Que vocês já conhecem, Alexa! Inclusive, oi! Uma versão impressa, R$51,90 Eu não entendi muito bem o que ela tava falando, eu só falei oi, mas tudo bem Hoje, como vocês viram no título, ela vai decidir quem eu vou eliminar na Among Us A Alexa vai decidir tudo o que eu vou fazer aqui na Among Us, entendeu? Eu já fiz um vídeo como esse, só que no vídeo anterior, ela decidiu quem eu ia votar na Among Us, entendeu? Ela meio que tava tentando descobrir ali quem ela impostou, não deu muito certo, como vocês viram, né? Mas, inclusive, se você não viu esse vídeo, pode entrar aí no canal que ele tá aí pra você assistir, fechou? Eu vou perguntar a ela um número de 1 a 10, porque tem 10 jogadores, certo? E aí, vamos supor que ela fala assim, eu escolho o número 3 Se a Alexa escolheu o número 3, eu vou fazer da seguinte forma A primeira pessoa que eu ver andando pelo mapa, que eu avistar, que eu trombar com essa pessoa, eu não vou eliminar A segunda pessoa que eu ver, eu não vou eliminar Mas aí, a terceira pessoa que eu ver, eu vou eliminar, porque ela escolheu o número 3 Então, vai funcionar dessa forma, vamos ver como é que vai sair aqui Conforme eu for jogando, vocês vão entender melhor como tá funcionando, beleza? Então, vamos começar, já tá todo mundo aqui, ó, deixa eu até ver aqui, ó Mandar um salve pra galera que tá aqui Essa galera aqui, inclusive, galera, é uma galera que estava lá no meu Instagram E aí, eu coloquei todo mundo num grupo de amangas Pra quem não sabe, eu tenho um grupo de amangas que eu toda hora chamo essa galera pra jogar comigo, entendeu? Só está no grupo quem me segue lá no Instagram Então, se você quiser entrar nesse grupo de amangas e poder participar dos próximos vídeos de amangas Entra lá no meu Instagram, é arroba Brenner Mariano, tá escrito aí embaixo pra vocês Entra lá, me segue, me chama no direct falando que você quer participar do grupo Que se eu ver sua mensagem, eu vou te colocar no grupo pra você jogar com a gente, fechou? Vamos lá, vamos mandar um salve aqui, ó Lipão, Coringa Mal, Mortadela, Nicole Não, Zap Ai meu Deus do céu Saurong, 006, Bruninha e Joãozinho Então, salve pra todo mundo que tá aí, preparados Vamos perguntar se a galera tá preparada A galera tá aqui, ó, começa Brenner, começa Todo mundo doido pra começar Geral bota o chapéu do Brenner Olha lá, a galera tá... Então, vamos começar essa partida em 5, 4, 3, 2, 1 Tomara que eu seja impostor de primeira Tomara que eu seja impostor de primeira Ah, tripulante, galera Tudo bem, vamos jogar uma de tripulante então Pra gente já começar a entrar no pique, entendeu? Daqui a pouco quando eu for impostor é que vai ser legal Que aí eu vou usar a Alexa a vossa favor Vamos começar fazendo o scan aqui Bom, que eles já vão ver que eu não sou impostor, né? Pode ser que eles vejam que eu não sou impostor Então, vamos fazer o scan Beleza Vamos agora sair aqui E vamos continuar jogando Mortadela tá aqui Eita O vermelho tá aqui E o azul também tá aqui Ih, já reportaram o corpo do Brenner Quem que vocês vão falar que é? Quem que reportou? Foi o roxo, Coringa Mal Calma, o roxo tem que falar onde que ele viu Porque senão a gente não vai saber Galera, a Bruninha viu fazendo o meteoro Eu vi o corpo do preto Aonde? Eita, já tem que votar Já tem que votar Coloquei a votação rápida Já era, galera Já era Já era Acabou, acabou Todo mundo esquipou Eu coloquei a votação rápida, galera Pra não demorar muito, entendeu? O roxo não falou onde viu Mas provavelmente não viu ninguém Enfermaria Ativar a scan Uai, de novo enviar a scan? Eu já não enviei o scan? Ih, o Lipão tá vindo atrás de mim O Lipão tá vindo atrás de mim Ai, meu Deus O Lipão não faz nada não Por favor Ah, o Joãozinho também tá ali, ó O Lipão tá vindo atrás de mim Seco Mas seco atrás de mim Vamos entrar aqui Sai, Lipão, sai Sai Eu quero ficar junto com outras pessoas Eita, a porta aqui se fechou Mortadela ficou ali na porta Eita, o Lipão tá aqui Eu tô fugindo do Lipão, galera Sai, Lipão Sai, 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 sai Sai Nossa, corpo Provavelmente na elétrica Provavelmente o corpo do Coringa Estava na elétrica Marrom Ó, quem reportou foi a verde E o corpo do roxo Estava em algum lugar Galera, eu tava com o Bremer Sabia que era o marrom Corpo do roxo na elétrica Tava na elétrica Quem tava na elétrica, hein? Meu Deus Ah, eu não sei Eu vou esquipar É, nem Nossa, eles voltaram no marrom O marrom não foi, gente O marrom tava comigo Ô, meu Deus Voltaram no marrom injustamente É, marrom Suspeitaram de você Já era Vamos lá É só fazer task, galera Vamos fazer no task Que a gente pode ganhar pela task Então vamos lá Vamos subir aqui Eu tô desconfiando Não, pior que eu não tô desconfiando de ninguém A Rosa tá aqui fazendo task A Bruninha A Bruninha Vai, Rosa Vai, Rosa Fala que é a Bruninha Faz a boa Faz a boa Foi a Bruninha Vai Fala que é a Bruninha Fala que é a Bruninha Não Rosa, não Verde claro Isso Isso, Rosa O Mortadela tá falando errado Não foi a Rosa Como é que você viu matando, Rosa? Ô, azul Na elétrica Meu Deus É o verde claro É a Bruninha A Bruninha é esperta, viu? A Bruninha é esperta Quem saiu? A Bruninha Boa Acabou? Não É, pelo menos Pelo visto tem mais um impostor ainda entre nós Ou é o Zap Ou é o Mortadela Eu acho que é o Mortadela Porque o Mortadela Tava acusando injustamente outras pessoas Entendeu? Então Né? Pode ser que seja ele Olha lá O Mortadela ali esperando É, mas ele resolveu a luz, né? Então já não sei Pode ser o Amarelinho também Pode ser o Amarelinho Ou até o Zap Eu acho que Ou é o Vermelho Ou é o Amarelo, galera Um dos dois vai ser Olha lá, ó O Amarelinho ficou ali O Amarelinho É o Amarelinho Porque não deu tempo Olha lá É o Amarelinho mesmo Ele fez essa teste aqui do download Ou upload Sei lá o que Muito rápido Não dava tempo É o Amarelinho com certeza E ele ativou o oxigênio Foi esperto Ativou o oxigênio Pra mandar todo mundo pra cá E aí agora Até encontrarem o corpo Infelizmente É O Amarelinho venceu Tudo bem Vamos já começar uma outra Direto Quando entrar Todas as dez pessoas Pra gente ver se a gente consegue Ser o impostor dessa vez Ó Cinco Quatro Três Dois Um Começou Vamos lá Vamos ver aqui Quem é o impostor É Eu sou o tripulante Deixa eu fazer aqui Minhas tasks, né? E vamos ver O que vai dar Ah, o laranja tá bem estranho, viu? Nossa, encontrei um corpo já Corpo do roxo na elétrica Não vi ninguém É, eu vou ter que dar skip A galera foi de amarelo Do nada Olha lá, a galera foi de amarelo mesmo É, não vai dar pra gente saber Se ele era o impostor mesmo, né? É, amarelo A galera suspeitou de você Eu não falei nada de você Eu tô suspeitando desse azul claro Mortadela Mas tudo bem Ó Se ativaram o oxigênio É porque pode Pode ter algum corpo Pra lá Ou pra esquerda Mas Como tem que fazer, né? Ih, o preto tá me esperando aqui Tô com medo Tô com medo Tô com medo Não, deu tudo certo Deu tudo certo Acho que o preto não É, galera? Deixa eu ir lá pra esquerda Pra ver se tem algum corpo Pode ser que tenha algum corpo Na esquerda, ó Mortadela acabou de sair daqui E Não Não tem corpo nenhum Não Ah, tem uma tese pra eu fazer aqui, ó Ai, meu Deus A rosa tá ali A rosa É a rosa É a rosa Eu sabia que era a rosa Ela veio atrás de mim Agora eu vou continuar aqui E ver se acaba essa partida logo Vamos lá, galera Vamos começar uma outra partida aqui Ai, meu Deus Vamos ver o que que eu vou ser O que que eu vou ser Imposto Dessa vez eu só imposto Chegou a nossa hora, galera Chegou a nossa hora, ó Eu vou começar aqui Bem tranquilo Jogando pelo mapa Tranquilo E vamos já perguntar a Alex, ó Alexa, escolha um número de 1 a 10 Vamos falar 9 Ih, ela falou 9, galera Então a nona pessoa que eu vi, ó Vamos lá Uma Duas Três Quatro Um deles, inclusive, saiu, infelizmente Cinco Seis O zap eu já tinha visto Sete Oito Eu já vi de novo, mas É a oitava pessoa que eu vi E a próxima pessoa já era Próxima pessoa já era Vamos, inclusive, apagar a luz Apaguei a luz Eita, já tem um corpo aqui, inclusive Nossa, galera Deu nem tempo Não deu nem tempo Achei o corpo perto da elétrica no corredor Mas não vi ninguém Vou esquipar Suspeitando do azul, é Se tá suspeitando do azul O zap falou que também O azul é ele O marrom, o Lipão votou em mim Por que o Lipão votou em mim? Então agora Vai ser a nona pessoa que a Alexa falou Tá, então Eu vou sumir de todo mundo Pronto Aí agora a próxima pessoa que aparecer aqui É a que eu vou derrotar Tá, é a que eu vou eliminar Vamos lá É ele É esse zap Pronto Voltei a luz, galera Pronto Todo mundo feliz Vamos lá Vamos continuar andando aqui Olha lá Tem esse aqui Mas calma Não vou iluminar ele ainda não Deixa eu entrar pra cá Nossa, já? Gente, deixa eu eliminar alguém Se falar que é o laranja É o laranja Eu vou ter que voltar no laranja, galera Desculpa, laranja Mas ela te viu Desculpa, laranja Sinto muito O laranja deve ter eliminado Na frente da rosa Eu acho que o laranja já era Isso, o laranja já era Pelo menos agora também Só sobrou eu de postor Então agora dá pra gente Brincar com a Alexa direitinho Vamos lá A próxima pessoa que eu ver sozinha Vai ser eliminada Na verdade Vamos perguntar a Alexa de novo Alexa escolhe o número de 1 a 5 A resposta para a sua pergunta Pode ser ou a potência de 5 é igual a 1 É, eu acho que ela quis dizer 1 Então a primeira pessoa que eu ver A partir de agora Vai ser eliminada E provavelmente vai ser o rosa Que vai aparecer por aqui Quer ver? Quer ver? É o zap É o rosa Meu Deus, meu Deus A Alexa falou pra matar Mas ela me colocou numa enrascada, Alexa Confia É o rosa Não, foi eu? Desculpe, não conheço essa Você não conheceu porque eles me ejetaram Ah, galera Nossa Não, vamos outra Vamos outra Vamos outra Essa aqui foi muito rápida Tá, vamos lá Vamos outra Eu esqueci que o rosa tava ali, velho Eu vi o azul Mas não vi o rosa Alexa, você me colocou numa enrascada Hum, não conheço essa Ela nunca conhece quando ela faz coisa errada Tá, vamos lá Vamos começar outra aqui Será que você impostou? Tripulante Eu vou jogar essa partida de tripulante aqui, galera E daqui a pouco quando eu for impostor de novo Eu volto com vocês, tá? Tá, galera, vamos lá Vamos começar uma outra partida aqui Aquela já passou Eu tô em busca das partidas que eu sou impostor Pra gente poder usar a Alexa Então vamos lá Começando em 5, 4, 3, 2, 1 Ai, me faça impostor Me faça impostor, por favor Impostor Junto com a Camille Vamos lá, Camille Nós somos impostores agora Alexa, escolha um número de 1 a 5 A resposta para a sua pergunta pode ser Ou a potência de 5 é igual a 1 É, então é 1 Vai ter que ser você, Zap Desculpa, mas Infelizmente A Alexa decidiu Eu acho que eu vou ficar dentro desse duto, galera Pra ninguém me ver A Alexa decidiu e deu certo Nossa senhora Eu ia sair daqui Meu Deus Tá, eu não sei o que eu faço, sabe? Eu não sei pra onde que eu vou Eu vou sair daqui Isso, beleza O verde bateu no botão Mas ele não vai falar que é eu, não Porque ele não me viu Nossa, falou que é o roxo Nossa O roxo saiu da ventilação Nossa É, eu vou ter que votar no roxo Camille, desculpa Mas se ela viu E se eu não votar em você Ela vai desconfiar de mim Então, infelizmente Eu tive que votar na Camille Tomara que ela não me entregue Pronto Camille, sinto muito Cara Agora eu vou Eu vou vencer essa partida por nós Alexa Escolha um número de 1 a 5 A resposta para a sua pergunta Pode ser uma potência de 5 É igual a 1 Ela escolheu 1, galera Então A primeira pessoa que eu ver Eu vou ter que dar um jeito De eliminar ela É, Bruninha Sinto muito Acharam a Bruninha Tomara que não tenham me visto Será que a Alexa Vai fazer a boa Nessa partida Aonde Quem que reportou Foi o vermelho Meu Deus Eu tenho que falar que foi o vermelho Porque eles estão desconfiando de mim Vou confiar em tu, Bruninha O Rosa confiando em mim Nossa O vermelho Consegui tirar o vermelho O Rosa confiou em mim Não pode dar tempo De apertar Deixa eu Sabotar aqui O A2 Tá Sabotaram 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 Não tem problema mais Vamos lá Vamos vir aqui Eliminei Reportei Meu Deus Não acredito Que matou Na minha frente Oh, Alexa Você não me ajudou Nessa, Alexa Alexa Você não me ajudou Nessa Ah, eles botaram em mim Eu perdi Não tenho certeza Ah, ela nunca tem certeza Quando ela faz uma coisa errada Ela não tem certeza De nada Ah, não Mas foi engraçado Porque acho que Dois ou três Que eu eliminei Foram por causa dela E até que deu certo Só que aí Do nada Um deles começou A desconfiar de mim E aí eu tive que eliminar ele Muito bom, velho Muito bom Vamos mais uma? Eu acho que eu vou mais uma Vamos mais uma Pra ver o que a Alexa vai fazer Vamos lá, galera Cinco, quatro, três, dois, um Meu Deus Impostor Tá Eu sou impostor Dessa vez Então Alexa Escolha um número De um a cinco A resposta Para a sua pergunta Pode ser uma potência De cinco É igual a um Então acho que ela escolheu O número um, galera Vamos lá Já vamos No azul aqui E já sumi Beleza Já sumi Vamos chegar aqui agora Oh, o azul já foi encontrado A Alexa já fez a boa aqui Vamos ver aqui Será que alguém vai me acusar? Será que alguém vai me acusar? Quem, gente? Quem? O laranja viu Mas não tô falando nada Na elétrica Viu alguém? Vamos lá Não viu ninguém Então Vamos esquipar, né, galera? Fazer o quê? Alexa já fez a boa aqui, galera A Alexa já fez a boa Vamos lá Já vou até falar Não, não Vamos sumir primeiro Desaparecer Sair de perto Todo mundo E pedir pra Alexa escolher outra Alexa, escolha um número De um a dez Vamos falar nove Nossa, ela falou nove Galera Então a nona pessoa que eu ver Vai ter que eliminar Vamos lá Vamos começar a contagem então, hein Cadê? Cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Uma Foi uma só Cadê? Cadê o resto? Duas Duas pessoas já Vamos ver E... Três Quatro Cadê, gente? Eu preciso de mais algumas Cinco Seis Sete Oito É agora A próxima pessoa que eu ver Eu vou ter que eliminar, galera A próxima pessoa eu vou eliminar Eliminei Eliminei Porque fez parte da contagem Beleza Alguém viu Alguém viu Tomara que ninguém suspeite de mim Já vou deixar escrito aqui, ó Foi o vermelho Já vou deixar escrito Eu e Rosa chegou junto? Como assim eu e Rosa chegou junto? Tá, mas... E aí? Quem foi? Eu acho que ela não... Acho que ela não tá desconfiando de mim, galera Fui reportar e vi o vermelho É, então A Alexa Tá fazendo a boa Nossa, Rosa A Rosa foi votada Nossa, Rosa foi votada Tadinha Ela não tinha nada a ver com a sua ação E ela ainda falou que desconfiou do vermelho Alexa Escolha um número de 1 a 8 A resposta para a sua pergunta pode ser uma potência de 8 é igual a 1 É, ela só fala isso, né? Então, Lilica Vai ter que ser você Sinto muito Teve que ser ela, galera Entrei na vente E já saí aqui Tô descendo Beleza, acharam vermelho Já não tava lá mais, entendeu? A Alexa tá fazendo a boa Porque ela tá só falando as mesmas números Mas pelo menos ela tá fazendo a boa A Bruninha que viu A Bruninha é o verde claro Corpo do vermelho na cafeteria E aí? Quem foi? Ela não falou de ninguém, hein? Então foi o verde Tava desconfiando já Foi o verde Foi a Bruninha Foi a Bruninha Foi a Bruninha O Brené tava junto dela O Brené tava junto com o vermelho Não tava, Bruninha Não tava Não, me tiraram Alexa, você não fez nada, Alexa Você falou pro... Não, Alexa Alexa me fez ser rejetado É, galera Não dá pra jogar com a Alexa Alexa faz a gente errar tudo A Bruninha fez a melhor jogada agora Não tenho certeza Ah, não tenho certeza Alexa Você me ama? Disseram-me que o amor humano É tão complexo Quanto as conexões dos meus circuitos Mas eu ainda não sei exatamente o que é Isso é um não? Ela simplesmente se esquivou Em vez dela falar assim Não, eu tô brincando Eu te amo sim Ela simplesmente falou que não me ama Ah, Alexa Vamos ver como é que vai finalizar essa partida aqui Agora sem você, né? Porque agora a Bruninha já votou em mim Ah, não, velho Tô acreditando Agora é com você, Ciano Pena que ele é o Ciano, né? Porque todo mundo vota no Ciano Ah, perdemos, galera Infelizmente perdemos Ó, vamos fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu traga mais vídeos com a Alexa aqui no canal Deixem o like aí embaixo Porque eu posso trazer muitos outros vídeos muito legais pra vocês também Fechou? Não esquece de me seguir no Instagram É lá que eu trago todo mundo pra jogar aqui comigo Então, arroba Bruninha e Mariano Me segue lá pra vocês não perderem nada do que eu posto E se inscreve no canal aí também Pra você não perder nenhum vídeo Se eu trouxer um outro vídeo com a Alexa aqui, por exemplo Se vocês deixarem bastante lá que eu vou trazer Você só vai ver se você se inscrever no canal Então, se inscreve no canal aí embaixo Pra você não perder nada Fechou? Tamo junto, galera Um beijo e tchau! 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 Tchau!